E galera, algo que não podemos negar é que a Konami, ela realmente, mano, pra conseguir ganhar aquela graninha, ela é muito esperta, galera, a Konami trouxe uma box aí, surpreendeu a todos, mano, ninguém imaginava isso, ela meteu uma box mesclada com vários jogadores de box separadas aí, de box antigas, né, que passou, né, como a gente já havia dito pra vocês, a box ia vir uma box repeteco de POTW, e a Konami dessa vez colocou 19 jogadores pra vocês, tá girando aí, e tá conseguindo alguns dos jogadores. Vou tá mostrando pra vocês já já aí, também chegou a box do Barcelona, né, muito esperava o Ronaldo de um gaúcho, acabou sendo o adulto Ney, e chegou nessa box, entre outras coisas, vamos tá falando no vídeo de hoje, então, mantendo vocês logo informado, cedão, tá? Deixa aquele like pra fortalecer e ajudar o canal, é uma moral ter você aqui todos os dias, mantendo vocês informados a respeito de tudo, review aqui no canal, gameplay, tudo que você precisar, você vai encontrar aqui no canal do Barão, estamos aí, pra manter vocês aqui muito bem informado de tudo, tá, galera? Se você não acompanhou o Barãozinho nas redes sociais, passe a acompanhar lá, arroba o Barão eGames, por quê, galera? Se você curte X1, a gente tá rolando X1 no nosso canal 2, que é o canal Barão das Live, e às vezes o YouTube, ele não te recomenda, tá? Então, as nossas redes sociais vai estar te recomendando aí, pra você estar, né, assistindo aí os nossos vídeos, tá? Então, passa lá pra dar aquela morazona aí para o Barãozinho, se inscreva no canal e também nas nossas redes sociais. Vamos lá, sem mais enrolação aí, para o nosso vídeo de hoje? E aquele nosso recado bem rápido, galera, temos a nossa loja aqui, Barão Shop, www.baronshop.com, aonde vocês conseguem camisas muito top também, né? Pode estar aí ajudando o canal também, comprando uma camisa bem top do seu time do coração, pra sua mulher, ou até mesmo o seu filhão, tá? Camisas retrô, entre outras camisas também, você vai estar encontrando aqui em nosso site, tá? E caso você não encontre aí a sua camisa aqui do seu Clube do Coração, temos aí o WhatsApp aqui embaixo, aqui, né? Bem do ladinho aqui, o WhatsApp, clica aí, chama a tropa do Barãozera, fala que veio por esse vídeo, fala que veio pelo canal, pra ter aquele descontaço marotíssimo pra todos vocês, tá? Então não perca tempo aí, ó, Barão Shop, www.barãoeshop.com e boas compras. Beleza, galera? Então voltamos aí, mano! Chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, eu me chamo Barão, esse é o nosso canal de Futebol, mantendo vocês muito bem informados a respeito de tudo, se o jogo tá aí embaixo, você pode vir aqui no canal, que a gente vai estar mantendo você informado, se o jogo estiver em alta, aí que o canal vai estar voando mesmo, sempre mantendo vocês informados, tá? É uma moral imensa contar com você aqui, e é um prazer ter você aqui com a gente também, se inscreva aí, vai dar aquela moral ao Barãozera e fazer a parte da família dos 100 mil inscritos, tá? Galera, a gente vinha informando vocês já durante a semana que não havia, não haveria, né, a manutenção a qual o jogo fecha o servidor e tal, enfim. Ah, então não ocorreu, chegou 11 da noite aí, tudo, né? Chegou os eventos aqui, muito bacana, eu curti demais aqui os eventos, né, manteve os eventos, chegou aqui esse evento especial, né, ao qual vai te dar o giro grátis lá, pra você estar gastando, é, pra você girar lá, na box que eu falei pra vocês, vamos lá ver já já essa box, ó. É, 120 mil GP, né, mais 10, 3, 30 mil, né, de preparador, podemos assim dizer, e o giro grátis, tá? Você vai encontrar aqui nesse giro grátis, eu não fiz o evento ainda não, mas durante a live a gente faz e mostra pra vocês aí, é, durante a nossa live, tá? Aqui também chegou aquele da UEFA Championship, né, da Ásia lá, que também te dá vários giros aí, é, jogadores normais, tá, mano? Isso aqui são jogadores normais, então, é, não ache que é jogador destaque. E aqui aqueles tradicionais, né, o gol de ouro que eu gostei muito, que tá dando os preparadores de toque de habilidade, e os dois, e o da Espanha aí, que vai te dar cinquentinha, ó, qual eu vou fazer, é, duzentão ali, tá? Pra gente tá girando, beleza? Então é os eventos aí que manteve bem legal, pelo menos o jogo ainda, é, você vai ter algo a fazer no jogo, vai tá movimentando aí o jogo, tá? Ontem, mas ontem, né, no vídeo de ontem, eu falei pra vocês que na próxima quinta, ao que tudo indica, vai ter uma atualização, tá, galera? Porque, é, o passe de partida tá se encerrando, assim como o Dream Team, então, muito provavelmente aí, vai tá chegando uma atualização no game na próxima quinta, foi até por isso, entre aspas, que a Konami não trouxe nada nessa quinta, né? Meio que deu uma folga lá pra eles lá, então vai trocar aí os contratos selecionados, a gente vai tá trazendo vídeos aí, é, diários pra vocês a respeito aí da próxima quinta-feira, então ativa o sino pra você ficar ligadão e não perder nada, tá? E aqui é a box, mano, a box, teoricamente, pra atrair a galera a gastar, né? Temos aqui o Neymar, Romário e o Edmilson, tá? Que é a nova carta aqui que chegou do Edmilson com 30 anos aí, primeiro volante, vamos dar uma olhada já já aqui, ó, faz zagueiro também aí o Edmilson, temos aqui o Romário Ovisca aí, mais uma carta do Romário, homem diária, e temos o Neymazão aí, da massa, de 9 de março de 2017. Vamos dar uma olhada nos jogadores rapidão? Beleza, mano? Então aqui, ó, já vamos começar pelo jogador novo, né, que chegou é o Edmilson, tá? O app aqui ele não atualizou, mas o nível do Edmilson aqui é 31, então o Edmilson full aí, tá? Ele vai chegar a 96. Eu não vou fazer uma ficha aqui nem nada, é só passando rápido com vocês aí, tá? Então se vocês quiserem alguma ficha ou algo do tipo, deixa nos comentários aqui que a gente traz uma ficha falando a respeito, ou até mesmo uma gameplay aí com esses jogadores, tá? Temos aqui o Romário, mais uma carta aí pro Romário, chegou no game aí, temos a Big Time, e agora chegou essa daqui do Romarudo, também é 31 de nível aqui, beleza? Romário aí alcança 100 de over, tá? Dessa forma aí. Também não vou fazer ficha nem nada aqui, só mostrando pra vocês mesmo o over ao máximo. E aqui o Neymar do Santos Júnior, o Neymar Júnior Big Time, tá? Esse Neymar aqui, ele vem com 32 de níveis, então o Neymar aqui, ele alcança aí 101, galera. Pô, esse Neymar tá bem legal, hein, mano? Curva dele tá bem legal, jogador rápido aí, veloz. Gostei muito do Neymar Big Time, é um jogador que me agradou muito agora, pela velocidade, eu curto muito jogadores velozes, tá, mano? Então o Neymar me agradou muito aí, pela velocidade, pra variar, né, a resistência dos jogadores, sempre é uma mierda. Beleza, mano? E aqui é a jogada de mestre, galera, era o que eu falei com vocês, ó, pra cá não teve mais nada, é... Eu já vinha conversando com vocês nos vídeos anteriores, né, falando que ia vir uma pior até dá, mas nunca imaginava, nunca pensei na minha vida que a Konami ia ser tão genial assim, né, entre aspas, né, pra influenciar a galera girar. É isso mesmo, mano. Olha isso, ela trouxe aqui o som, tá? Esse som aqui é muito brabo, se não me engano, ele é super sub. Beleza, temos aqui o Indombele, que eram as cartas principais que veio, Valverde é uma boa carta também, tá? Temos aqui o Irlandês, muito boa carta também, mesmo sendo atacante aí, atacante surpresa aqui, ó, é uma carta muito, muito bugada mesmo, que vocês podem estar vendo aí, ó, o salto dele e tal. Temos aqui o David Neres, muito tempo que não vem, então, provavelmente, deve ser a única carta do David Neres, né, destaque, então você tem mais uma chance de ter o David Neres aí. Matip, Zeco, tá? O Cavarruim, o Popemba, o Xhaka, o Fripon, tem muitas cartas aqui que ela mesclou genialmente, tá? Eu só não sei se ainda continua mantendo os três giros, ou você pode zerar essa box, tá, galera? Como tem 19 jogadores, creio que você poderá gerar essa box aqui, porque aqui já não conta nada, ó. Eu creio que você vai poder pegar todos esses jogadores aqui dessa box, tá? Então, só aí vai 1.900 moeda genial mesmo, tá? Eu, os que eu gostaria de estar contratando aqui é o Matip, de Camarões, tá? o Zeco, da Bósnia, o Xhaka, da Suíça, tá? Eu acho que é só esses, galera, porque são de seleções, eu trato como seleções exóticas, tá? Porque eu tô fazendo alguns times de seleções diferentes, né, pra trazer o canal, conteúdo e tal, aí eu pego os jogadores, destaque, são as cartas melhores pra tá fazendo o X1 com a galera, ou até mesmo tentar subir ranking com seleções diferentes e dar aquela mesclada no jogo da melhor forma possível que eu conseguir tá mesclando, tá? Então é isso aí, mano, por enquanto é isso aí a respeito aí da atualização, tá? Aquela campanha continua se você não pegar os 5 mil e futebol pontos pra você retirar. Ainda tem os 5 mil e futebol pontos aí ainda, beleza? Gol de ouro voltou, tem essa spam de campanha aí que tá dando até 120 mil aí, bem legal também. Então, eu espero que vocês aí, assim como eu, ainda consiga ter esperança nesse game, tá? Durante a semana aí vamos manter você mais informado a respeito de tudo aí dessa próxima atualização da próxima quinta, fique ligadão aí, ativa o sino, segue as redes sociais pra você não perder nada, beleza, rapaziada? Ainda hoje tem vídeo aí no canal, talvez gameplay, talvez informações, vamos tá bolando aí, vamos tá pesquisando pra tá trazendo aquele melhor conteúdo possível pra todos vocês. Muito obrigado a todos e é nóis, já conto com vocês no próximo vídeo, valeu, valeu. E futebol, ó, comenta aqui embaixo o que você achou dessa box aí, hein? Quero saber de vocês, hein, rapaziada? Fui! Fui!